Fidel Castro falou ainda sobre os perigos das mudanças climáticas e da exploração indiscriminada dos recursos naturais. Fidel Castro diz que é de conhecimento de todos que o governo dos Estados Unidos se opôs aos acordos de Kyoto sobre o meio ambiente. Uma postura que nem sequer conciliou com seus aliados mais próximos, cujos territórios sofreriam imensamente, e alguns dos quais, como a Holanda, desapareceriam praticamente por inteiro. Para o comandante Fidel, o planeta hoje caminha sem política sobre este grave problema. Fidel cita o analista norte-americano Daniel Jergen, autor de um volumoso clássico da história do petróleo, que afirmou que um terço de todo o gás que é produzido nos Estados Unidos já é gás de xisto. A exploração de uma plataforma com seis poços pode consumir 170 mil metros cúbicos de água e inclusive provocar danos, assim como interferir nos movimentos sísmicos, contaminar as águas subterrâneas e superficiais e afetar a paisagem. Isso segundo os dados de Jergen. Fidel Castro inclui na sua reflexão, entre outros dados, as quatro grandes reservas de gás de xisto que estão na China, nos Estados Unidos e nos países latino-americanos, Argentina e México. Para ler a reflexão completa, visite a página da Telesur, www.telesurtv.net.